Não tá no chão não, tá em cima da caixinha, mano. Salve, Xuxa! E aí, gente? Isso aqui é o dia de entrada, né? Tem... E aí... A mulher tá falando... 10 real e um pica-pau de procedência duvidou aí. Carlos. Ó o Carlos aí, rapaziada. Ó, rapaziada, a galera na feira aí, ó. Você sabia que esse cara paga pensão aqui? Saiu da cadeia essa semana? Canal do O Colecionador. Vixe! Rapaziada, os mesmos criadores da série não pagou pensão, mas teve a oportunidade de sair numa saídinha de final de semana. Olha quem nós encontramos aqui, ó. Sexta-feira saí, vou voltar segunda. Mas... Tá em dia agora, pessoal. Tá em dia. JGAP! Sabe, rapaziada, beleza, irmão? Como é que vocês estão? Sujeira da pera do rolo. Acabamos de encontrar aqui, mano. Hoje eu vim aqui pra dar privilegiada. Uma privilegiada. Hoje eu encontro quem? Diego Ramírez. Danada! O colecionador. A R$10,00 e um pica-pau de procedência do Vidorex. R$10,00, R$10,00. Bonitinho pra caramba, esse pica-pauzinho. Esse aqui é dos novos, né? E as moedas? Como é que tá as moedas? R$1,00 também? Ah, é R$1,00. E oportunidade, R$1,00. E oportunidade, peraí. Ó, rapaziada, a galera na feira aí, ó. Uhul! Não dá nada, hein? Não dá nada, hein? Aí, ó. É, pai. Como que é o nome do senhor? Carlos. Ó o Carlos aí, rapaziada, ó. Não dá nada. Carlos, ele é vendedor de moedas antigas aqui da Feira do Rolo de Guarulhos. Todo samadão tá aqui, né? Isso. Viu, pô? Você sabia que esse cara paga pensão aqui? Ele sai da cadeia essa semana? Aí você está aqui. Vou botar a segunda. Vou botar a segunda. Ainda não, JK. Vamos daqui a pouco comer um pastel? Vamos comer daqui a pouquinho. Ó, tem umas moedinhas aqui, das Olimpíadas. Não tem nenhuma edição. É Rio 2016, né? Cadê a da bandeira? Não tem? A bandeira é mais cara, né? Rapaz, é aqui. É o da bandeira, né? E a bandeira é mais cara. E a treta de humanos? Você tem alguma? Direito não. Olha só. Casal falso, você tem alguma? Cara, é tudo entendido de moeda, hein, mano? Lá na cadeia, lá na cadeia você desenrola mesmo, hein, mano? Ó, moeda da Argentina, velho. Moeda do Chile, moeda da Nova Zelândia, moeda dos Estados Unidos. A cédula da Baiana. Uma cédula da Baiana teve poucas unitagens produzidas. Mas que valor que é ela? Ela é 50 mil cruzeiros usados. Usados? É. E ela sai quanto? E ela sai da oportunidade de até 850 reais. Uma cédula de cruzados, 50 mil cruzados. 50 mil cruzados. Quantas unidades teve dela? Teve poucas unidades, se eu não me engano, umas 50 mil, mais ou menos, não pode dizer? Chegou 50 mil. Chegou 50 mil. Uma de menos de 50 mil já é meio rara de se encontrar. Olha essa da Austrália. Essa daqui é da Inglaterra. Essa daqui é da França, hein, mano? Primeira vez que eu pego uma moeda da Áustria na mão. Uma moeda do Brasil de 1977. E olha só, essa daqui é uma moeda de dois prêmios da Alemanha. Olha só, gente. Aqui ele tem um caderninho mostrando todas as informações das moedas, né? Toda a história de cada moeda, tiragem, quantidade, nota de um real. Fernando Henrique Cardoso. Tá vendo? Isso é o nome da cancela, que é onde o presidente da época, o Fernando Henrique Cardoso. É a MBC usada, 350. Soberba, ela é mais ou menos muito utilizada, 1.700. E PEC, que é por de estampa, 11.800. Caramba, o JK. O JK entende de nota, Piel. Mas não tá no procedimento. É, pai. Dentro da cadeia, é só maço de cigarro. E olha só, essa daqui é uma inclinado de 25 centavos brasileira. Por que inclinado? Ó, rapaziada, isso aqui é uma half dollar, moeda diferenciada no rolê. Uma moeda americana, né? O vendedor é de 79. O John Kennedy, se alguém souber, põe no comentário. Senhor Carlos, obrigado. Deus abençoe aí pela atenção. Tamo junto. Vamos nessa aí. Obrigado, senhor Carlos. É nóis. É nóis. Deus abençoe. Queria agradecer aqui, ó. Assistiu até agora, digita a palavra moeda. O coração que eu sou de cobrador de ônibus a youtuber ele voou. Jogador de Mega Drive, nos clássicos se encontrou. Na feira do rolê, em busca do mais raro ele sonhou. Vé showou a catraca, trocou o busão pelo mouse e saiu da rotina desenhando seu próprio percurso. Olha só, rapaziada, oportunidade do dia. Não é nada que você vê todo dia aqui. Um Xbox 360 e não tá no chão não, tá em cima da caixinha, mano. Vale mais. Vale mais, vale mais. Tem até um, deixa eu pegar aqui. Um PVS de procedência duvidosíssima. Esse aí quanto, borracha? Esse aí tá 20. 20 conto aí, ó. Não dá nada. Agora, esse controle aqui é diferente, hein, JK? Você já jogou. Mano, eu vejo muito aí. Daí na coé. Daí na coé, ó. É diferenciado aí. Do PC. Mas você já jogou assim, já? Não, esse aí eu tô em paz. Eu acho que... E tem dois, pai, ó. Ele achou outra procedência duvidosíssima aí, ó. Isso aqui é importante. Não, o engraçado que o que eu mais vejo são esses controles, só que eu nunca tive a experiência de jogar, né? E também, assim, eu também não vejo ninguém interessado nisso por causa dessa entrada, né? Que essa entrada aqui é a das antigas de PC. Essa é a verdadeira PC antiga. Eu nem sei que entrada que é essa. Se alguém souber que entrada que é essa, põe nos comentários aí, porque nós estamos botando a vida em perigo. JK aqui, ó. Finalmente retornou às ruas. É. Vou caçar até segunda. Até segunda. Mas assim, gente. Eu vou pedir pros meus inscritos mandarem uma carta pra você, JK. Você tá em Bangu? Onde é que você tá? Eu tô em Reginópolis. É, em Reginópolis, né? Então tá bom, então. Agora sim. Quanto tá saindo oportunidade dessa aqui, pai? Esse aí é cem reais. Cem reais. Mas funciona? Funciona. Ele passou lá na Guerra do Vietnã, mas tá funcionando. Aí tá funcionando, ó. Confia. Então é cem reais só? Tá mais barato que o Mega Drive, é? HD com ar-condicionado, olha aí pra você ver. Deixa eu ver. Eita peste, mano. O negócio tá brilhando aqui mesmo. Vixe! Aí, rapaziada, ó. Um salve aí pra nós, ó. Um salve pra nós. Se inscreva no canal do O Colecionador. Vixe! Valeu, meu querido. Tamo junto. Rapaz, achamos outra galinha na Feira do Rolo. Tá, tá cheio. Quanto que é essa daí, padrão? É, vintão, ó. Tá no preço, hein? Olha o zoinho dela, ó. E o canal do Colecionador vai buscar longe na imagem, mano. Cê é doido, véi. Isso é o Brasil que a gente quer, mano. E a celebridade da Feira aqui, ó. É o Xuxa. Salve, Xuxa! E aí, gente, tudo bem? Hoje é proibido comer carne de vaca, hein? Hoje é feriado. Se eu ver alguém comendo carne de vaca, eu, ó. Obrigado, Xuxa. Tamo junto. Olha aí, Borracha. Aquelas câmeras aqui de lâmpada, né? Que cê coloca na lâmpada aqui. R$60,00 aqui, ó. Pra fazer streamer. É, isso aqui é fazer streamer é foda. Aí, gente. R$60,00 o drone do estado. Da hora. Foi uma oportunidade. E o JK tá lá, pai. Vamos ver. Tira o cofrinho aí, JK. E olha só, gente. Encontramos uns dadinhos diferentes aqui também. Esse aqui é o de procedência duvidosa. Esse aqui eu nunca tinha visto. Esse aqui é o de entrada, né? Tem o... Quem é entendido do assunto sabe. É difícil de contar com boneco. Esses aqui é o de entrada, então. Esse é o de entrada, mas tem uns pecaminosos também. R$350,00. R$400,00. Só o livrinho tá R$200,00. R$600,00. Já tem os acessórios. Tem uns acessórios ali também, ó. O mais difícil de contar é o cachorro dele. O cachorro. O cachorro tá ali, ó. Então tá aí, ó. Uns negocinhos caros. Dá seu preço, mano. Dá seu preço, cara aí. Dá seu preço. Vai, vai. Bota a pressão, moça. Bota a pressão. Bota a pressão. Quanto seria o seu bilhão te levar tudo? Vai levar tudo, JK? Você somou? Quanto que dá aí? A gente conversa. Aí. Aí, ó. Dá seu preço, JK. Dá seu preço. Vamos ver. R$600,00. Aí, ó. Enquanto isso, nós estamos aqui na Feira do Rolo, aqui de Guarulhos, aqui, ó. Bem no meio da rua, aqui, botando a vida em perigo. JK tá negociando brabo ali com a mulher ali. A mulher tá entrando na mente dele pra fazer ele comprar os brinquedinhos do mais barato de R$600,00. E assim. Galera, tá curtindo esse tipo de vídeo? Já se inscreve no canal, deixa seu like, que isso me ajuda demais, tá? E outra, considere se tornar um membro ou ajude o canal com o Pix do Colecionador. Qualquer valor ajuda demais e fortalece o rolê. Os links estão tudo na descrição. Vamos que vamos! Obrigada! Obra linda que eu acabei de te encontrar aqui. Edição especial do 18 Dogs aqui. Eu vou mostrar pra vocês essa caixa maravilhosa. Assim, vamos abrir ela? Primeira parte dela aberta aqui. Olha que legal. Vem um isopor aqui macio, escrito 18 Dogs. Isso aqui acho que com o tempo estraga. Não estraga não, será? Acho que ele vai derreter, vai pegar fogo. Vamos abrir aqui. Ó, gente. Tá aqui o boneco. Ele é... Não sei de que material que ele é, mas ele é bonito, hein, mano? Aqui o acabamento dessas edições especiais assim, mano, é um negócio muito louco, né, mano? Inclusive o jogo é bom, pai. O jogo é nervudinho, mano. O jogo é... Deixa eu ver. Dá um level 10 ali, ó. Deixa eu ver se nós tira aqui pra dar um... Dar um foco aqui no rolê. Deixa eu conseguir, vou dar um foco ali. Não deu pra dar foco. Confia, não é? Vai dar foco sim. Aí, ó, a unha do boneco ali, mano. Você consegue ver até a unha do rolê. O negócio é detalhado, né, mano? O negócio é coisa boa, né? Agora eu vou mostrar essas mambinhas que tá aqui dentro. Isso aqui é um porta cartão do 18 Dogs. Você abre ele aqui, né? E tem uns cartõezinhos de origem duvidosíssima. Eu vou colocar ele, fechar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se esses cartão é pra você dar pra alguém. Aqui vem a som de track dele também. Essa aqui é legal. Pra quem gosta da trilha sonora. Aqui eu não vou abrir, mas isso aqui vem com mapa de Chicago também. Então é interessante. Se você vai jogar o jogo, você pode se guiar pelo mapa. Isso é legal, hein, pai? O jogo também é a edição da Playstation 4, né? O jogo é belíssimo, né? Eu cheguei a jogar a versão do Xbox 360, né? Vem uma lata aqui de alumínio. Eu não sei pro que que é, mas vem aqui com o mapa da cidade. Eu vou abrir ela. Bom, não tem nada, mas eu acho que essa lata aqui, ela é pra você tirar o jogo da carcaça normal e colocar dentro aqui pra ficar mais bonitinho. E ele vem aqui com uns, parece que é uns boton, né? Uns negócios de noia pra você usar. Eu acho que é boton isso aqui, eu não sei. É boton mesmo, ele vem empregado aqui, ó. Tudo bonitinho. Eu achei meio pequeno assim, mas assim, legal. É a edição de colecionador top das galáxias. A parte aqui pra você pegar e colocar as coisas. Olha só como é que fica. Aí você pega e coloca o jogo. Na verdade, o jogo é esse aqui. E aí você coloca o CD e o mapa de Chicago aqui. Sabe quanto que custa? Já se inscreve no canal, deixa seu like que isso ajuda demais, tá, gente? Considere se tornar um membro do canal ou então ajude com o fixo do colecionador. Qualquer valor ajuda demais e fortalece o rolê. Combinado? Quanto será que o tio vai cobrar numa edição especial de Waiting Dogs? Nossa, é muito bonita a caixinha dele, mano. Ô, tio! E olha aí, gente. Essa edição especial do Waiting Dogs. Quanto é que você falou, tio? Eu falei dois mil. Você falou dois mil. E aí, gente? Vale a pena? Sim ou com certeza, mano? A edição é rara? É difícil de se encontrar? A caixa, ela tá com detalhes, né? Tá com os detalhezinhos. Mas assim, é bonito, mano. É uma oportunidade. É porque eu não conheço... Eu não coleciono essa doença braba. Tem essa divisão. Ô, dá licença aqui que eu tô gravando. Aí é foda, né? Vamos ao salvo pra nós. É foda, né? Ô, borracha. Você falou dois mil, mas é oitocentos, caralho? Ajuda nós aí. É oitocentos mesmo? É oitocentos reais. Gente, corrigindo aqui. Ele falou dois mil, mas falou na brincadeira. Essa edição tá custando oitocentos reais. Aí já torna um preço mais atrativo, né? Só quem vim pelo canal Uiô. Ah, só quem vim pelo canal? Se vim, se vim a Esma é três mil. Ah, tá. Então tá aí, ó. Vim falar, eu vim pelo colecionador, vim pelo borracha. Aí fica emocionado. Aí vai falar assim. Show de bola. Então tá aí, gente. E aí? Vale a pena essa edição especial? Sim ou com certeza? Põe no comentário. O canal do U Colecionador tá voando. É eu aqui. Se você tá curtindo esse padrão de edição muito louco, né? É mais dinâmico, direto ao assunto. Gente, se inscreve, comenta o que você tá achando. Porque se der certo, a gente vai continuar. Senão, a gente vai parar. Porque dá muito trabalho e a gente tá desembocando essa missão nova, tá? Então, Deus abençoe. E assistiu até agora? Digita a palavra JK, que eu vou deixar um like com o coraçãozinho. Considere se tornar um membro ou ajude o canal com o Pix, o colecionador. Qualquer valor ajuda demais e fortalece o rolê. Veja os últimos vídeos. Os cards estão na tela. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!